E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online E hoje a gente vai fazer o draw junto da Death Vice A gente esperou aí pelo retorno, ela chegou, vamos juntos fazer esse draw Mas antes de ir pro vídeo, só que lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve no canal Já senta o dedo no like pra ajudar pra caramba a gente crescer Valeu de coração aí todo mundo que já faz isso Ativa o sininho pra receber notificações sempre que a gente tiver um vídeo novo no canal Também dá uma olhada nos canais dos parceiros que ficam aí na descrição do vídeo Tem outros canais de King of Fighters, Bleach e muitos outros gacha games Não deixa de conferir Últimas duas coisas antes da gente fazer esse draw A primeira é, todo domingo tem um episódio novo da série Gacha News Se você, Moscou, ainda não viu esses episódios A gente faz um resumão de tudo que aconteceu no mundo gacha na semana Principalmente focado nos jogos que a gente mais cobre no canal Mas também sempre trazendo novidades do mundo gacha Então eu vou deixar o link aqui na descrição Para os dois episódios que a gente teve até agora E domingo vai ter o terceiro Segundo lembrete é só o seguinte A gente vai começar a cobrir logo no lançamento o Genshin Impact Então se você é interessado nesse jogo Dá uma olhadinha que já saiu o primeiro vídeo das dicas de Genshin Impact Também vai estar aí na descrição e se inscreve no canal para ficar ligado mesmo Para esse mais um jogo que a gente vai cobrir bastante aqui Bem gente, muitos de vocês podem estar estranhando que a gente tem esse vídeo saindo agora Mas queimaram a largada né O pessoal da Finger Fan lá anunciou que a Vice ia vir dia 25 E hoje é dia 23, está lá a Vice Então nós vamos pegar Mas a gente confirmou aí e parece que o erro ocorreu realmente na lista Então vamos para o draw Então legal Está tendo o retorno de diamantes né Como todo retorno de boss Inclusive dá para pegar fragmento do personagem, fragmento da arma A ideia gente, para quem não seguiu, não viu o primeiro vídeo aqui sobre a Dev Vice Quando chegou e eu fiz o review falando como é que eu ia pegar esse personagem A gente esperou para fazer tanto o draw do personagem quanto das armas Agora no retorno Então a ideia é gastar esses 37 mil aqui pelo menos Talvez a gente chegue no 47, mas se der para ficar nos 37 melhor né Bora lá gente No primeiro draw, vamos junto Claro que não Mas vamos ver quantos Ainda não veio nada demais né gente E qualquer coisa antes dos 3 mil pontos Vai 3.500 pontos é o ideal Ele já pega todos os fragmentos ali dela né 1.800 Veio o primeiro tome Esse eu já tenho 1 milhão 2.000 Ó veio aí sim Esse tome é bom Porque é um tome Eu já tenho 11 Para o Mizushi Vai vir pesadaço Vai ficar da hora Boladão 2.300 Então viemos em 2 tomes até agora Tá bom Pode vir uns badges também para ajudar Que rapaziada Não 2.700 Tá chegando lá naquela marca Que a gente falou né 2.900 3 Agora qualquer coisa daqui Para frente É bom 3.200 E logo mais Fica ruim 3.400 Aí ó Agora 3.500 Agora é o ideal Ixi E pior que veio mesmo E não é que veio Então é isso aí Tome aí Ó Só vai ativar 2 feitos mesmo Como a gente já tinha visto Toma uma risadinha aí ó Senta A madeira Muito bom Porque de novo Eu não queria disputar ranking Né Então a gente pegou aqui com 3.500 Pegou todas as Os fragmentos Né Esses Livros e tal Eu não Não faço muita questão Lembrando gente Que Eu tô com 3.500 Tô em segundo aqui Claro que não vai acabar assim Mas Eu não pegaria O prêmio do segundo Tá Eu pegaria aqui o prêmio Do jeito que tá agora Se eu não gastar mais nada Do 7 Até o 10 Porque Eu só fiz 3.500 Tá Sempre lembrando Isso aí Eu tenho um vídeo específico Falando sobre isso Vou deixar também Aí na descrição Aí se você tem alguma dúvida De como funciona O leilão dos bosses Eu sei que muita gente Tá começando Pode ser esse o primeiro vídeo Então eu vou deixar No link na descrição Beleza Vamos ver então Quantos diamantes Voltou aqui Vamos ver Eu nem vi o primeiro Mas beleza Vamos começar daqui Eu já ganhei 200 Então vamos dizer que seja 55 e 600 A gente começou Tá Então vamos lá Mais aqui Ótimo Beleza Beleza Nós gastamos aí 23 e 800 Gente Então pra quem Também tem essa Ideia Ô Quanto eu preciso Pra ir num boss Como eu falo Geral gente Em torno de 25 mil Tá Menos do que isso Vai ser bem arriscado Então eu peguei Uma de 128 E peguei 34 De 88 Então foi mais 3 mil diamantes Ali Então nós fomos Pra 63 Com o retorno Mais os bags Que a gente pega Por fazer o draw Etc Etc Eu recuperei Aí 7 Pau Então a ideia Gente É o seguinte Pegar as duas Armas agora Pra abrir o S-Max Gastando aí Esses 24 mil Que falta Pra chegar aqui Embaixo Essa Pô 24 mil É pouco Pra pegar A arma dela As duas Sim Sim É sim Porém Já tem 15 Fragmentos aqui E eu já tenho 32 fragmentos Que eu peguei 20 e poucos Do retorno de diamantes Da primeira vez Então eu já parto De 32 Com 15 Dá 47 Então eu já tenho Metade de uma arma Em geral Armas custam uns 18 Por aí Se a gente der um pouco De sorte A gente vai Ou conseguir Perfeito Casar perfeito Ou Vai faltar só um pouquinho Vai passar um pouquinho Zinho só Bem gente Esse foi o draw Diz aí se vocês pegaram ela Se vocês já estão usando ela Vão abrir o S-Max Estão só esperando a arma Deixem aí nos comentários Se a gente troca ideia Um abraço E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau